Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Olá, danadinhos, danadinhas e danadinhas Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus E eu espero que com todos vocês estão bem Ai, gente, que coisa legal que eu tô feliz hoje, demais De apresentar pra vocês essa grande mulher É uma grande amiga Era uma das amigas que a minha mãe mais gostava e protegia Minha mãe tinha muito carinho por ela Ela é uma ativista do movimento negro Ela é uma musa do carimbó Ela é professora Ela tem vários outros projetos na vida E eu tenho muita honra de receber aqui no canal A Camila Cabeça E vocês vão, assim, se surpreender com as histórias da Camila Eu chamo ela de Camis Ou então de Cabeça O Cabeça Porque, gente, o sobrenome dela é realmente Cabeça, tá? Não é invenção, não é nome artístico Oi, danadinhas, danadinhas e danadinhos Eu sou Camila Cabeça Eu sou artista da dança e da música Sou produtora cultural Também feminista negra E flerto um pouco aí no caminho da comunicação O que é uma coisa que é bem... Nesses tempos a gente tá mexendo muito com isso Então eu vim bater aqui um bom papo com vocês Minha ligação com o estado do Acre É que o meu pai é acreano E isso foi bem legal, assim Porque, assim, hoje em dia eu faço essa leitura Isso é bacana também E eu conheci ele com 21 anos de idade Sempre quis conhecer e tal E aí eu conheci E eu vim passar o Natal aqui No dia 24 de dezembro Cheguei aqui de 2001 E tô aqui É minha ligação com o Rio Branco, Acre, especificamente Ele é de Cruzeiro do Sul, né? E hoje em dia eu vou, mas estou mais em Cruzeiro do Sul É uma ligação espiritual Eu devo ao Acre toda a minha composição de vida Tudo que eu sou como artista Que se fortaleceu Que brotou aqui De uma semente plantada no estado do Pará Então eu sou uma mulher amazônida Com essa dupla nacionalidade Com essa dupla herança É muito importante pra mim Estar no Acre Eu amo o Acre Nossa, mensurar em palavras é bem difícil É só um sentimento muito forte De muita gratidão E gosto muito de estar aqui E a ideia de viver e vir morar aqui Não foi pensada Não foi calculada Vim passar o Natal e tô aqui, ó Dezenove anos de Acre Pense Bom, eu passei em Artes Cênicas em 2006 Justamente quando a minha filha foi embora em 2005 Pra morar com o pai em Belém E na primeira vez Ainda naquele boom do governo de esquerda De proporcionar oportunidades Pra que as pessoas Que eu nunca imaginei que eu pudesse entrar numa federal Na UFAC, no caso E demorei agora Concluir recentemente Demorei 14 anos pra concluir Foram vários aspectos, né? Pra essa demora O curso Ele trocou de horário O curso era noturno Por uma demanda da sociedade civil Que era importante Pra ser a noite Depois ele passou pra tarde Depois ele passou pra manhã Hoje ele é integral E, enfim Ele não atende o que a sociedade acriana pede, né? Precisamos de pessoas formadas em Artes Cênicas Mas eu concluí Concluí de forma remota Inclusive, né? Foi uma... Eu vim de várias facetas, né? Desse aprendizado E concluo que o ensino remoto Não é uma coisa positiva Imagina se na teatro, né? Remotamente Teoricamente funciona, né? Mas o olhar, né? O feeling, o feedback Não funciona muito, não Pra teatro, né? Mas, enfim É o que eu acredito, assim Mas foi bem importante Agora são novas etapas E, finalmente Eu vou ter o meu canudo É isso E viva! Nasci em Santa Maria de Belém No Grão-Pará Em 80, né? Então eu tenho 40 anos E... Moro, né? Atualmente no Acre E foi muito importante A composição identitária Pra minha composição atual De identidade Ter nascido em Belém do Pará As melhores As lembranças de infância Que eu tenho É o banho de chuva O banho de garapé A brincadeira O brincar na rua Isso a gente ainda fazia, né? Não é como essa Não é como a juventude de hoje Mas também Cada coisa no seu tempo E brincar De perceber Essa riqueza Cultural Que é estar e crescer na Amazônia Que a gente só vai perceber Agora, né? Na vida adulta Pelo menos eu percebi agora Então uma coisa bem legal É brincar A melhor infância que eu possa ter Melhor lembrança É correr pelada Tomando banho de chuva E brincar de pira Que lá em Belém chama pira Aqui chama manja E isso pra mim É uma sensação de liberdade Isso pra mim É uma coisa muito gostosa E meus avós, né? Ter sido a primeira neta Dos meus avós Eles jovens ainda Então eu vivi uma coisa Muito intensa com eles Essa é uma das coisas Bem legais que eu posso dizer Que eu tenho na minha infância Na perspectiva da luta antirracista Quando eu me descobri negra E como dizia Lélia Gonzalez, né? A gente se descobre negra É um caminho tortuoso e árduo Dentro dessa perspectiva, né? Lélia Gonzalez Conheçam Lélia Gonzalez Que falou verdadeiramente Sobre interseccionalidade Nessa primavera De feministas negras, né? Então aparece aí Djamila Ribeiro Que é muito importante Nesse processo Muito importante Ela lançou Uma coleção chamada Feminismos Plurais E durante a pandemia Ela realizou várias lives Com o Paulo Gustavo Com a Fernanda Gentili E a Fernanda Gentili Resolveu patrocinar A contemplar as pessoas Com que ela sorteou Eu mandei um vídeo, né? Dizendo como era A importância do meu trabalho Na luta antirracista Que é o Carimbó Parei-me de esperar do corpo E aí eu fui contemplada E eu sou uma embaixadora Juntos pela transformação E aí eu ganhei dez bolsas Para administrar E dar para as pessoas E tal Que eu possa ver Que possam contribuir Profundamente Nessa luta antirracista Que é uma luta De todas Todos e todos Brancos Pretos Indígenas Porque o racismo Ele não só perpassa Pela questão do negro Ele também Perpassa pela questão indígena Que é muito importante A gente discutir A luta antirracista No Brasil Urgente Eu fui mãe Aos dezoito anos Eu engravidei com dezessete De um relacionamento De quase Já tinha dois anos E foi muito difícil Foi muito complicado E a gente pode até considerar Que dezessete anos É um pouco velha Porque as pessoas A maioria das vezes Engravidam mais jovens Até hoje A gente vê De treze É uma média muito grande Quinze Dezesseis anos Foi uma barra Como tem que ser A maternidade Ela é uma Invenção social Dessa comoção Dessa romantização Mas Com toda a responsabilidade Que me coube Que foi uma transformação Para a minha vida Ser mãe aos dezoito anos E hoje em dia Minha relação com a minha filha É maravilhosa A Jade é uma querida É uma menina Muito Uma mulher já Muito inteligente E a gente troca Muita ideia A gente conversa bastante A gente estabelece Um diálogo De que Não é só amizade É maternidade E filha A gente exerce Essa construção social De ser mãe Porque ser mãe E ser filha São construções sociais Então a gente é muito parceira Assim De várias coisas Ela também gosta De Desses perfis Do Do imaterial Do imagético Que eu gosto Do astral E eu tenho muito orgulho De ser mãe Da minha filha Muito orgulho De você Jade Então Niga Gente Foi A coisa De fazer live Eu não tinha costume Eu não gostava Do vídeo Não gosto do vídeo Não me vejo em vídeo E eu Peguei E rolou a pandemia E eu disse Bicho Eu estava prestes A fazer duas oficinas A que eu faço Sempre anualmente Presencialmente Grande e tal Um curso grande Porque o método Carimbo Para o despertar do corpo Como é que eu ia passar Esse método Para a tela Passou Foi um sucesso Muito interessante Eu recebi Pessoas bem importantes Nesse processo O mestre Jaci Lá de Coraci A Dona Onete Que é maravilhosa Rainha do Carimbó Chamegado O João Donato Então a gente Eu comecei a vincular Todo o meu processo De aprendizado Do Carimbó A comunicação E depois também Surgiu um subproduto disso Que foi outra live Que foram os nossos universos Com pessoas Que atravessaram Os meus caminhos Nessas encruzilhadas Nessa perspectiva De encruzilhadas Que uma Que uma Afeta a outra Tipo a Dana Quando atravessa A vida da gente Com esses vídeos Com as pessoas Que trazem Essas Então assim Todo mundo pode contribuir Então o vídeo E as lives Trouxeram Essa perspectiva Que eu sempre Que eu me reinventei Que eu renasci Foi muito Muito importante Menina Eu conheci Dana Costa Porque a Dana Costa É o fenômeno Do Acre Assim É aquela coisa Do brasileiro Que dá certo E ela foi Ela é amiga Das minhas primas E da galera E dessa galera Boa Que faz melhores festas E tal E a Dana Foi muito importante Porque além de falar De Dana Quero pedir licença Que eu sei Que ela sabe disso De falar de Dona Teotista Que é a mãe de Dana Que pra mim Era uma deusa E muito importante Como feminista Que ela nem sabia Que ela era Mas foi E a minha relação Também é com Morena Que eu vi Morena Na barriga de mãe dela E depois a gente Era um grude Então a Dana Vem nesse contexto De amizade Também já trabalhei Com Dana Fizemos várias coisas A Dana já lançou moda Aqui Já fez coleção própria A Dana tem essa coisa Com esse olhar De ter circulado pelo mundo E trouxe muitas coisas Quando ela sempre Vinha pra cá Sempre era uma festa Ninguém passava Desapercebido Quando a Dana Costa Vinha pra cá Não gente E era bem importante Então foram Nesses momentos Que a gente Foi se conhecendo Foi se Foi se entendendo Foi conhecendo A história dela E a mãe dela E a família dela Que me deixam muito Muito satisfeita De ter conhecido Até autista Ave Maria Rapaz Perrengue Perrengue chique Que a gente é chique Né amiga Cara Já passamos Várias histórias Outras que não dá Pra contar aqui E uma que dá Pra contar Que é bem suave Quando a Dana Tava na história Das composições E do show De tanta gente dizer Dana faz um show E ela Medo né gente Receio Mas ela foi Encarou E aí faltava um nome E a gente tava lá Na rádio A aldeia Tava Alexandre Nunes E Paulinho Nobre Os dois tinham Sobrenome Nobre Tem o sobrenome Nobre Aí eu virei Disse assim Gente tá aí O nome da banda Dana e os Nobres E foi Dana e os Nobres E rolou Rolaram shows incríveis E a Dana pensava No show totalmente Do tudo Uma coisa de louco Então assim Foi bem Uma das ideias E outra coisa legal Que eu quero dizer Que a dona Teó Sempre me ajudou Ao ponto de levar Tipo Quando eu tinha Me mudando Ela não tinha relógio Do gás Faltava E ela ia Deixando a minha casa E me recebia Na casa dela Não deixava fazer nada Fazia tudo Então a minha relação De convivência com a Dana É muito isso De conviver também Com a mãe de Dana Me amparou Num momento assim Bem pesado Vários né E foi muito importante Ter a dona Teó Que é uma figura Muito, muito, muito importante Quero exaltar aqui Essa vida de Teó Através da minha convivência Com a Dana Foi muito importante Amiga Bom, aí Eu soube o método Carimbó Para eu despertar do corpo Foi quando eu vim Para o Acre Para esse Natal Que eu passei né Que eu falei para vocês E aí gente Essa coisa Dança o Carimbó aí Na própria família Porque eles tem Roda de música E muita seresta E tal E eu comecei a dançar E eu tinha um restaurante Olha a loucura E Eu Não gostava da vida Do restaurante gente Mas eu gostava Do rolê Que significava Das pessoas Que estavam nesse rolê Do restaurante Bom né De dar aulas De carimbó É Como Aí eu Fui voltando Para o Pará A partir de então É a campanha Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro E ele virou E tal Agora recentemente E com 2013 Que ele vira o método Carimbó para despertar Do corpo Dentro da UFAC Dentro do simpósio Linguagem e Identidades Então esse É o meu grande trabalho De pesquisa É bem importante E é isso que me norteia Na verdade Eu queria Eu queria muito tempo O importante de tudo O que vocês tem que fazer Se inscreve no canal Se inscreve no canal Né gente Preta favelada Mãe solteira e tatuada Preta favelada Mãe solteira e tatuada Preta favelada Mãe solteira e tatuada Mãe solteira e tatuada Mãe solteira e tatuada